2 a 0 para a minha esquilação de escala Meu querido torcedor fomeguense é São Paulinho Se inscreva no canal nesse botãozinho aqui Se chegar a 330 mil inscritos até semana que vem Eu faço o segundo jogo da volta lá no Maracanã Entre Flamengo e São Paulo Galera peguei um apartamentinho aqui na República em São Paulo Deu cento e pouquinho, cento e dez eu acho, cento e quinze Apartamentinho bacana galera aí ó Bem bacaninha, vou mostrar pra vocês a localização Aqui a República aqui é do lado, na verdade, o Largo do Paissandu Eu peguei pelo Booking, teve um desconto aqui nesse apartamentinho Bem bacana, normalmente eu fico no hotel aqui do lado Noventa e poucos reais por vinte reais, ainda mais peguei um Um apartamentinho bem bacana galera, bem bacana Já fiz minhas compras da janta de hoje ó Tubinho, uma aguinha e na geladeira aqui ó Hot pocket, não é da sadia, é da aurora E um suco de, ei juiz vai tomar caju, é o suco, olha aí Descendo o elevador, engraçado que ele vai do sete direto pro terra Porque ele tem sete andares de garagem, olha lá Do sete pro terra Andando no centrão aqui ó, regiãozinha meio complicada galera Tem que andar meio esperto aqui perto da República Eu pego ali o metrô E a linha amarela ali pro Morumbi Ó galera, comendo aqui no MEC da Valeada Você pediu vinte e quatro Dois chicken junior, uma batata pequena Dois molho ranch e um guaraná Gente, se eu gostava que podia ter suco agora é só refrito Vamo que vamo galera, não sigam minha alimentação Embarcando aqui na Estação da República sem tiro, viu a Sônia Agora tem uma situação a mais Que é depois de São Paulo no meio, vamo que vamo aqui A linha amarela Olha galera, encontrei o Luizão no metrô aí ó, inscrito no canal Inscrito, panzaça aí ó Que isso, tamo junto pô Quanto que vai dar o jogo hoje Luizão? 3x0 3x0? 2x1 do Luciano Tá otimista então Olha galera, pessoal, vendo o jogo aqui, Fluminense Corinthians Gol do Futebol, que eu estou morrendo aqui ó 1x0, Fluminense do São Paulo, que eu estou morrendo ontem aqui 1x0, Fluminense do São Paulo, que eu estou morrendo ontem aqui São Paulo, São Paulo, São Paulo, São Paulo São Paulo, São Paulo, São Paulo São Paulo, São Paulo São Paulo, São Paulo, São Paulo São Paulo, São Paulo, São Paulo São Paulo, São Paulo São Paulo, São Paulo São Paulo, São Paulo, São Paulo São Paulo, São Paulo, São Paulo São Paulo, São Paulo São Paulo, São Paulo São Paulo, São Paulo São Paulo, São Paulo, São Paulo São Paulo, São Paulo, São Paulo São Paulo, São Paulo São Paulo, São Paulo, São Paulo São Paulo, 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 São Paulo, São Paulo, São Paulo, São Paulo São Paulo, São Paulo, São Paulo, São Paulo, São Paulo São Paulo, São Paulo, São Paulo, São Paulo, São Paulo Aplausos 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 Vai, vai, vai! Vai! Aaaaah! Aaaaah, meu! Aaaaah, meu! E olha esse copinho do jogo, que coisa mais linda, galera. Olha isso aqui, ó. Semifinal, São Paulo e Flamengo, estágio Morumbi. Que lindo, hein? 15 reais. Esse copinho é muito lindo. Corita para São Paulo, velho, Flamengo. Substituição do time do Flamengo. Oh, meu! Solinho e Flamengo! Obrigado. Aplausos 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 Se inscreva no canal, meu querido, deixa aquele like aí, se inscreva perto de lá e vai ser uma honra, vocês são bolinos, vocês são ministros, se inscreva, meu querido, vou ficar muito feliz mesmo. Vamos aqui, olha como é que tá Morubim aqui iluminado, o Zanquerio vem São Paulo. Que eu pergunto especifico está aqui, que nós viemos para o poré, porque São Paulo é sentimento, traipou, precisa, trabalhei para o poré. Normalizadoricuda, minha galera. Porque São Paulo é seu leonê. São Paulo é o 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 leonê. Meu Deus do céu, nossa senhora, você tem que ser isso meu hoje, velho. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.